Nossa, que delícia. Ó, o Greg tá no meu... Ah, o Greg tá no meu time, galera. Afs. Eu vou de Fiddle, galera, pra ensinar o pixel pro guerreiro lá. Bora. Esse Red Gunk aqui tá pra game? Como é que é? Dourar stream do bueiro? Como é que é? Mas eu tô falando isso. Como é que é? Se que ele é bravo. Oaxandês pode vir aqui me matar, ó, mano. Ó, acabaram de miar. Tão vindo na minha jungle 100%, velho. Caramba, Greg, o que tá acontecendo aí, pai? O mano horrível aqui tá passando a fome, fi. Pois é, fica feio pro cara. Não fica não, mano. E aí, mano? A bosta aí dos caras tá fazendo aronguejo, mano. Não é possível que isso tá acontecendo, mano. Não, 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 não. Ó, tem um gregas aí, Greg. Ah, ele não vem, né? Você tepa? Eu tenho TP. Aham. Tá. Ele vai querer... Ele tá aí, ele tá aí. Bom flash, mano. Bom flash, velho. Eu quero flashar junto, Greg, ó. Um, dois, três. Vem. Ah. Não, volta. Não vai por aí, não, mano. Não vai por aí, não. Vai ter que voltar safe aqui, velho. Que o Yas pode vir ainda. Dá pra matar. Então vamos matar ele, Greg. Então volta. Eu já vou flashar, beleza? Calma. Beleza. Você sai? Eu volto, talvez, mano. Não demora pra sair, não, pai. Dá pra brincar, hein? Morri, 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 morri. Tô safe aí. Ajuda. Caramba, velho. O cara pode fazer isso? Nossa, eu matei todo mundo, família. Vocês botam a fé? Perdão. Fala, Marguinho. Tô dando banho num doguinho e ouvindo sua live. Manda salve pro meu dog, Cadu. Caralho, salve pro Cadu, mano. Dá uma latida pra ele aí, ó. Salve, Cadu. Aí, ó. Aí, Cadu. Toma. Fala pro Cadu aí, Greg. E aí, Cadu. Uau, uau. Isso, mundo. Muito feio, filho. Nossa, esse dragão é muito ruim, galera. Porque eu tô sem smite, mano. Valeu, galera. Que bom, mano. Ainda bem que eu tive lixo, velho. Olha o cara, família. Ah, morri, velho. Vou tomar o Gerson Gameplays aqui. Estudou ou não saiu vivo? Ai, mentira. Pistoro? Fiquei em cima dele? Fiquei em cima dele? Fiquei em cima do Pistoro. Nice, mano. Nice, nice, nice. Melhor de tudo, eu ainda peguei o campo, mano. Posso ir? Pra cá, Greg. Pra cá, Greg. Pra cá. Fui. Nossa, os dois caos no stream ainda. Nossa, nossa, galera. Eu, hein. Eu, hein, Greg. Não, eu, hein. Fogado. Nossa, coitado dos caras, mano. Ô, Jota, quase que o meu W foi ativo atrás da parede. Eu não sei se o chat percebeu bem aqui. Eu ia mamar o Graga, só que eu não consegui mamar ele por causa do Predator. Mas o meu W entrou em cooldown, então eu quase revelo que eu tava ali. Se eu tivesse revelado, ia dar merda. Ó, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Quase, Garella. Nossa, velho. Ele vai matar tu ainda, Maricão. Ô, desvio do tornado dele e morre igual. Que isso, velho? Ele tá com o item fechado, dois itens. Caralho, muito forte, mano. Deixa eu fazer um corta-cura aqui, velho. Ó, o mid, Greg, tá perto. Calma. Não, vai ser... Eles zombaram, viu? Mas a gente é bom em área. Vamos lá, vamos lá, gente. A gente é muito bom em área. O foda é se os caras ficarem de riba ali, esperando eu ao Riven, tá ligado? Não vão. Tem que matar... Eles tartarão já. Tá ligado. Pode ir, Maricão. João Brossa, não larga a erva, não, camarada. Ela vai... Ó, mara, o drag. Drag! Não, galera. Ai, meu Deus, eu tive que espaitar. Se eu ia morrer, o AC vai roubar, tá suave. Vai, nada. Boa, AC! Parou, parou. Nossa, galera. Quase, mano. Será que eu usava zones? O foda é que eu só tava vendo no pitch, ele ia resetar, né, mano? Mano, eu fiquei apertando o protobelt, não tem bom na luta também. Acho que tava em coldão. Eu matei três ali. Boa, boa. A luta foi quatro por três, né? Mas ganhou a luta ainda. Nossa. Ó! Não sabe, Educlin. Ó, calma, Zonias. A gente joga ainda? Não, aqui a Ana tá longe. Nossa, tem muita gente. Valeu pelo donate aí também, Diozinho. Nossa, vai morrer todo mundo, galera. Ou o Greg segura bem lá atrás. Nossa, rapaz, rapaz. Nossa, que que é isso, menino? Caralho, galera. Manda um clap aí, mano. Bate uma palma aí pro playstyle do Greg aqui. Na moral, que é esse campeãozinho dele, velho. O cara é meio em Django, velho. Tá jogando mó drin de Irelia, mano. Que que é isso aqui, velho? Falei não, galera. Olha as graças aí, velho. Tudo bem. Bom. Dá pra forçar nesse midi aqui. Eu vou lá, talvez. Tô bom demais, Osaminho. Como é que tá por aí, meu lindo? Obrigadão pelo seu ressam com a gente aí também, filhão. Tem um Yasa aqui só me esperando, mano. Ainda lá ele, sabia. Calma, Greg. Espera aí, eu. Espera aí, eu. Tá sem clean-se, né, safada? Eu lembro. Matamos os dois. Matamos geral, pô. Fala do flanco, fi. Boa, boa, boa. Bom flanco. Vai dar merda isso aqui, velho? Vai. Não consigo usar zonas por causa do silence, mas ia dar merda igual. Se eles saírem em vivo, tá bom. Compensão. Aqui é na compensa, levando top. Cuidado, hein, Gregory. Olha o silence da Soraka, mano. Caralho, essa Soraka é muito boa de silence, mano. Caralho, velho. Joga pelo que agora? A alma, né, mano? 50 sec. Só que eu não tô tão confiante assim nessa alma aí. Também não, velho. Acho que é melhor eu usar a side, mano. Mano, eu queria lutar de... Oh, Riven. Nossa. O que é? É ruim a gente lutar assim, velho. Peguei 15, mano. Mano, é só eu conseguir lutar, mano. Se eu conseguir lutar, é bom, tá ligado? Precisava de visão aqui, ó. Oh, Riven. Nossa, eu só não podia ter lutado. Eu luto, hein, mano. Dá pra ir? Não, não, pera. Dá sim, dá sim. Calma. Vai fazendo? Quer ir fazendo, não? Vai fazendo. Só faz, só faz. Só faz. Derrete, derrete. Derrete, 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 derrete. Greg vai combar. Derrete! Nossa, que susto. É, nossa. Dá pra matar. Não, só sai, só sai. Acho que só sai. É bom, hein, mano. Olha o midi entrando. Tem que dar B. Dá pra brincar aqui, supra. Nossa, lá. Você podia ter parado. Dá um R, Greg. Dá um R, dá um R. Vamos para o BDZ. Vamos para o BDZ. Bora, 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 bora para o BDZ. Vamos, 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 vamos. Olha lá, foi andando um. Ali, tem um aqui. Eu matei um. Caralho, eu tei na cara deles, mano. Que louco isso que eu fiz. Foi muito perigoso. Ganhamos. Nice, Gregolândia. Nice, família. Boa decisão, mano. De ir lá para eles, cara. E aí, Greg? Aquele dia que você me conheceu, mano, cedeu ou não deu ghost? Mano, até hoje eu me pergunto nisso. Aquele dia não, mas já teve um dia que aconteceu. Que aconteceu o quê? Ia dar um invade, assim, sabendo onde tu tava. Beleza. Mas foi, não, foi uma vez só. Uma vez só. Foi em 2019, assim, quando eu cheguei no Rael. Foi quando eu comecei a streamar, eu lembro. É, quando você chegou no Rael, eu lembro disso aí. Eu era ruinzinho, assim, e achava que tinha que dar ghost pra... Tipo, daí depois eu percebi que, pô, dar ghost não vai mudar nada, porque eu só vou perder PDL. Boa, velho. Boa, boa. Então, você ainda tirou uma lição disso aí, então, mano? Exatamente. Bravo, mano. Mais pessoas como o Greg ir no Rael, o papo reto, mano. Tchau. 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 Tchau.